Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro, agora são 8h30 da manhã, começando a gravar mais um vlog aqui pro canal. E eu tô bem animada pra gravar esse vídeo hoje. A gente tem várias coisas pra conversar com vocês. Então, tô bem animada. Misael ainda tá dormindo, Miguel já tá acordado já faz um tempo, Matheus também eu já levantei ele, já lavei o meu cabelo hoje. Já amei, assim, que me arrumei. Eu me arrumo de uma forma bem simples, gente, né? Arrumo o meu cabelo, geralmente, troco de roupa e ultimamente eu tô passando também um creme, porque minha pele tá bem ressecada. Acredito eu que seja um pouco por falta de água, não tô tomando água o suficiente. Então, eu tô passando um creme, ajeitando o cabelo e colocando uma roupa mesmo, que eu já possa sair na rua com ela, porque isso já facilita demais. Quantas não foram as vezes que eu tava de pijama, fiquei de pijama o dia inteiro, às vezes precisava de sair correndo, atender alguém no portão, como é que você atende alguém de pijama? Tinha como, né? Então, eu tô colocando na minha agenda todos os dias, né? Esse hábito já de me arrumar pela manhã, já ficar pronta pro dia, que se eu precisar de sair, eu já posso sair. Se eu for sair pra fora do bairro, eu vou ter que colocar uma roupa de sair, né? Porque, geralmente, eu coloco roupa que dá pra eu mexer em casa, que não tem problema, assim, às vezes, se cair uma água sanitária, se manchar, alguma coisa do tipo. Inclusive, hoje eu já estou até aqui, já com uma roupa diferente do que eu tenho o costume de usar. Eu tô com um vestido, ó. Tô mostrando pra vocês, porque sempre tem uma das meninas que fala Marília, você tá de vestido, porque você não mostrou pra gente? E por que que, às vezes, eu não mostro, gente? É porque eu não tenho muito costume de usar mesmo. Mas porque eu não tenho. Esse vestido aqui que eu tô usando, é um vestido que eu comprei no finalzinho da minha gestação. E eu não tenho muito costume de usar. E é porque quando eu coloco vestido, gente, eu fico parecendo que eu tô grávida de cinco meses, né? Tô acima do meu peso, enfim. Até aqui, ó, não tá muito parecendo, não, porque eu tô com um short de baixo, que eu coloquei aqui propositalmente mesmo, que a gente fica mais segura também, né? Mas eu fico parecendo que eu tô grávida de cinco meses. Então, às vezes, é por isso que eu não mostro tanto. Mas eu quero passar, né, a usar mais vestido, gente. Inclusive, eu quero renovar o meu guarda-roupa. Eu quero usar roupas mais femininas, mais modestas. Porque é uma coisa que eu tenho me sentido bem incomodada nos últimos tempos. Eu acredito que esse incômodo esteja vindo da parte, né, do Espírito Santo, pra eu trocar as minhas vestes. Eu não tenho gostado do jeito que eu tenho vestido. Eu não acho que é a forma adequada. E eu quero trocar o meu guarda-roupas. Eu quero vestir peças que sejam mais femininas, mais modestas. Quero trocar aí mesmo mais por vestidos. Mas pra isso a gente precisa de dinheiro. Então, vamos trabalhar pra conseguir dinheiro pra comprar os vestidos. Que eu quero trocar as minhas vestes. Porque é algo que eu sinto que é da parte de Deus, gente. Pra eu fazer, né, a mulher tem que se vestir com modéstia. E também preservar aí a feminilidade, né. Então, é uma coisa que eu quero fazer. Hoje eu tô aqui com vestido, ó. Geralmente, pra mim, comprar vestido é complicado, gente. Porque eu sou alta. E sou chata também. Então, se eu compro um vestido que fica num comprimento bom pra maioria das pessoas, pra mim fica curto. Esse aqui, por exemplo, tá curto, ó. Ele, apesar que ele encolheu também um pouquinho, gente. Mas ele tá acima do meu joelho. Pra mim, vestido tem que ser abaixo do joelho. Por quê? Na hora que eu abaixo, pra não aparecer tudo lá atrás. Esse aqui, se eu abaixar, não vai aparecer tudo lá atrás. Mas, ainda assim, fica curto na parte de trás. Então, tem que ser pra mim uma coisa abaixo do joelho. Pouco abaixo do joelho. E eu também não sou muito fã. Pode ser que algum dia eu pague limba? Pode ser. Mas eu não sou muito fã, gente, desses vestidos que estão usando hoje em dia. Esse vestido que fala que é mid, né? É longuete. Ou pra mim o vestido, ele é curto, no sentido do comprimento abaixo do joelho. Ou pra mim ele é longo. Esse negócio do meio termo ali no meio da canela, gente. Eu não sou muito fã. Pode ser que eu pague em algum dia? Pode ser. Mas, no momento, eu não gosto. Então, pra mim, ou o vestido tem que ser um pouquinho abaixo do joelho, ou tem que ser longo. Mas, eu quero ver se eu consigo trocar as minhas roupas. E eu creio que Deus vai me honrar. Porque eu creio que esse desejo de trocar as minhas vestes é da parte de Deus. Então, eu já tô usando esse vestido aqui, que é o que eu tenho. Eu tenho dois. Eu tenho esse, que é um preto. E eu tenho um igual, azul. Eu falei pra... Eu acho que eu falei, né? Que eu comprei esse aqui na fase final da gestação, que já não tava tendo roupa, que me cabia mais. Então, eu comprei pro finalzinho. Usei também o período da amamentação. Depois, eu não usei mais. Mas, por conta desse trem da barriga mesmo. Mas, usarei agora. Né? Se a barriga sair, bem. Se não sair, né? Não tem neném aqui, não. Né? Não que eu saia. Inclusive, depois eu quero até falar disso com vocês também. Mas, agora, o que eu vou fazer? Eu vou lhe arrumar o meu café. Vou fazer uma crepioca. As crianças já tomaram café. Eu ainda não. Já vou aproveitar pra tomar café. Se o Misael não acordar. Porque, ultimamente, eu falo assim, ele não acordar. Eu fecho a boca e ele acorda. Aí, eu vou arrumar ali agora um café pra eu tomar. E já vou ver qual fogo também que eu vou arrumar pra ele. E já começar a organizar as coisas aqui em casa. Já arrumei aqui, gente, o meu café. Fiz uma crepioca que eu deixei queimar. Coisa que eu não gosto, né? Mas, eu vou comer esse mesmo. Piquei aqui uma pera. Aí, eu peguei uns morancos que estavam ali na geladeira. Eles estão meio esquisitos. Sabe quando parece que o negócio não amadurece nem a pau? Pois é. Mas, aí, eu já coloquei aqui. Já tem gente já vindo catar também os meus morangos. Né, Miguel? Raspei aqui, ó. Uma pera pro Misael. E aqui, gente, já tô aproveitando que eu tô mostrando aqui, ó. Tem uma caixa aqui cheia de treinos. Isso aqui são os temperos que eu comprei da última vez no empório. Que eu deixo aqui, ó. Que eu não... De certa forma, eu tô sem lugar pra colocar eles. De certa forma, porque tem ali umas vaselinhas, mas eu ainda não despejei. Aí, aqui ainda tem, ó. Tem orégano. Tem... É... Coloral. Quer ver? O que que tem aqui dentro ainda? Tem... Isso aqui, eu acho que é o Edu Guedes. O restinho do Edu Guedes que eu tô economizando. Que tem algumas coisas específicas que eu gosto de colocar. Aqui é folha de louro. É... Aqui é tempero baiano. E aqui tem aquele caldo de galinha que eu nem cheguei a usar ele. É... Aí, que eu deixo nessa sacolinha aqui separada. Porque esses trem passam cheio, né? Aí, aqui dentro dessa caixa, eu deixei um cate trem. Aqui tem uma farinha de mandioca, que ela é com picanha. De picanha, né? E uva passa, o sabor dela, né? Aí, aqui tem polvilho. Tem sal, né? E polvilho de doce. Tem canela. Tem farinha de linhaça. Farinha de... Oi, Miguel. Pode pegar uva? Não tem uva, não, meu filho. Ah, na verdade tem. Depois eu te dou. Tem morango? É, na hora que eu for tomar meu café, já não tem morango mais, né? Aí, tem pipoca aqui. Esses negócios aqui estão abertos. E tem algumas coisas aqui, ó. Igual essa farinha aqui de aveia. Que tem canela que eu comprei pra fazer chá na gravidez. E acabei que eu não usei tudo. Tem canela em pó. Tem até esse trem aqui, que eu não vou falar o nome pra não me pedir. Tem lentilha. Tem um cate trem aqui. Que eu separei e botei nessa caixa aqui. Porque são coisas que eu quero usar pra fazer receitas. Pra acabar com esse negócio logo. Pra não correr o risco de estragar. Até castanha tem aqui, gente. Isso aqui eu queria fazer ou um pão, ou um bolo, alguma coisa e colocar no meio, gente. Eu tenho vontade de fazer um negócio desse caseiro. Mas eu tenho que procurar a receita pra fazer. Tem restante de batata palha aqui, ó. Tem, é... Isso aqui eu acho que é linhaça. É, isso aqui eu uso pra colocar na receita de pão. Eu quero acabar com esses negócios que tá aqui, ó. Tem mate. Porque eles estão abertos alguns já faz um tempo já, ó. Tem uva passa. Açúcar de merara. Aí eu separei tudo aqui pra usar. Eu vou tentar ir usando e mostrando pra vocês. Inclusive, isso aqui eu já coloquei de molho já pra poder fazer agora no almoço. Eu acho que o Misael acordou. É, mas aí então é isso. Eu vou tentar mostrar pra vocês aí. Que eu vou ter que criar algumas receitas com algumas coisas que estão aqui. Aí eu vou mostrando pra vocês. Deixa eu voltar esse trem aqui pra dentro. Bora ver quem acordou. Bom dia. Bom dia. Eu sou tigre. Miguel, ele vai querer tomar o suco também. Não deixa de ver, não? Não deixa de ver, não? Toma lá, seu suco. Daqui a pouco você volta. Vai lá. Vai lá. Vão tirar esse sissi, menina? Vão tirar o sissi? Vão? Vão? Vão para a mamãe que você estava com um trezão vermelho aqui. De que era? Acho que era morango. Mas como que foi parar morango nele? Sei lá. Tinha uns trezão aqui. Aqui, ó. Tá até marcado. Até agora. Eu? Peraí, então você vai cair, Misael. E aproveitando, gente, que eu estou lembrando, deixa eu mostrar para vocês essa mesinha aqui, ó, que a minha mãe deu para as crianças. Ela é de madeira, bem resistente, bem bonita também, ó. Tem duas cadeiras. Aí vai ficar certinho, porque ela é pequenininha, né? Uma para o Miguel, uma para o Misael. Eu vou colocar eles para comer aqui e também para fazer as atividades, né? Para estudar aqui. A minha mãe falou que vai me dar um plástico para colocar aqui, ó. para conservar ela melhor, né? Até porque aí dá para mexer com tinta, com canetinha, com pincel. Se derramar alguma coisa, não vai ter problema, não vai danificar a mesa, né? Você quer o quê? Pode. Pode. Mas a mamãe vai dar comida ao Misael primeiro, tá bom? 10h17. O Marcos chegou, tomou café, trocou de roupa e pegou o Misael e o Miguel para passear com eles um pouquinho para eu conseguir fazer algumas coisas. Eu ia até ajeitar o almoço, mas ele falou que vai fazer um macarrão. Então, enquanto ele está com as crianças, eu vou aproveitar para começar a organizar aqui algumas coisas para o grupo. Porque eu até estava falando para vocês no vídeo que eu finalizei ontem, que eu vou abrir as inscrições... Vida real. Que eu vou abrir as inscrições no dia 25. Mas eu já estava vendo que hoje já é 20. E eu não estou com nada do grupo, assim, do jeito que eu gostaria que estivesse, né? Porque, querendo ou não, faltam aí 10 dias para se iniciar, mas 5 dias para iniciar as inscrições. E eu não estou com nada, assim, já adiantado para não correr o risco de atrasar. Então, eu vou correr com isso daqui. Nesses próximos dias eu vou tentar colocar tudo em ordem para estar tudo adiantado, para já iniciar tudo certinho no dia 1º. Que, inclusive, se você não assistiu o vídeo anterior, né, vou abrir agora no dia 25 inscrições para um grupo que nós vamos fazer no WhatsApp de criação de filhos. E eu vou compartilhar com vocês diversos conteúdos, ensinamentos, compartilhar experiências. Vai ser um grupo muito bacana. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque eu vou aproveitar esse tempinho aqui ao máximo para conseguir organizar as coisas aqui. Aí, depois, eu vou mostrando para vocês o que eu vou fazer na parte da tarde. Eu quero ver se na parte da tarde eu faço uma panqueca. De farinha de aveia, que fica gostosa. É uma panqueca de doce que as crianças gostam bastante, né, no antes da tarde. Eu tenho que fazer uma moranga também que está na geladeira, que eu já vou fazer já para congelar. Já deixar algumas porções também para o Misael, que já salva também no dia de correria. E eu quero colocar também daqui a pouco um ovo para cozinhar. Então, deixa eu aproveitar aqui ao máximo o tempo que eu tenho agora. Marcos chegou aqui com as crianças, gente. E eu estou pensando aqui como que eu estou animada e ansiosa por esse grupo. Porque eu acredito que nós vamos conseguir compartilhar muitas experiências e vamos ter grandes aprendizados. Inclusive, eu estou vindo aqui agora para poder trocar a camisa do Miguel. que ele está, assim, com certa dificuldade, digamos assim, para tomar água. Não quer saber de tomar água. O negócio dele é suco e chá. Isso aí ele toma, que é uma beleza. Aí eu fui dar água a ele ali. Gente, isso é mentira nenhuma. Eu coloquei um pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim, no copo. E falei para ele, bebe. Aí ele está assim, não, mãe. Eu estou cheio. Estou cheio. Aí eu bebo, Miguel. Ai, mãe. Não quero. Aí eu bebo, Miguel. Aí, não, mãe. Estou cheio. Eu bebo agora. Aí ele está assim, não, eu estou cansado. Eu estou cansado. Mas agora oferece um copo de suco para esse. Você não toma tudo e ainda pede mais. Eu ofereço um copo de chá. Então, gente, tem coisas que não são negociáveis. Eu vou trocar aqui a camisa dele. Que, inclusive, na hora que ele estava bebendo água, ele foi fazer gracinha. Quer mamar, Misael? Ele está aqui puxando meu peito, briscando meu peito. Eu vou poder mamar. Está com sono. Perdi o que eu estava falando, gente. Inclusive, na hora que ele foi beber água, ele cuspiu a água. Na camisa. Porque eu não queria beber água, gente. Mas aqui eu não queria água mesmo. Mas depois nós conversamos mais. Porque esse senhorzinho aqui está com sono. Vou fazer ele dormir. Porque aí eu vou resolver algumas coisas do almoço. E vou fazer uma parte de salada. Né? Né, apetito? Né? Mas eu também bebi água agora. Eu também bebi água. E agora eu quero mamar. Misael dormiu, gente. Aí eu piquei aqui um alface, que já estava lavado na geladeira. Piquei pepino. E cozinhei ovos. Aí tem arroz, tem feijão. E o macarrão que o Marcos fez. E eu estou terminando de picar ali algumas outras coisas. Para já adiantar. E fazer já também a papinha do Misael. Gente, agora já são duas horas. Miguel está tirando a soneca da tarde. Marcos foi dormir. Ele almoçou, tomou banho. Aí eu pedi ele para ouvir uma aula do curso. Ele ouviu e foi deitar. Eu estou colocando ele para fazer o curso junto comigo. Porque é importante a gente estudar para a criação dos nossos filhos. Mariduardo estava aqui reclamando que estava querendo escrever um negócio no diário. Não estava conseguindo. Aí eu fui e falei para ela tirar um tempinho. E escreveu. Ela foi escrever. Eu fui pedir para ela segurar o Misael. Para eu conseguir terminar de picar uma moranga. O negocinho chato de descascar, gente. Dá uma trabalheira para descascar estranho. Mas estou aqui descascando para fazer as papinhas do Misael. E vou... Acho que vou deixar um pouco para fazer para a gente também. Vou ver. Eu até comprei uma vasilhinha descartável. Para guardar as papinhas no congelador. Ela é própria para congelador. Eu estou terminando de picar aqui. Para já resolver de uma vez. Eu já piquei também ali o inhame. Coloquei ali já algumas coisas. Que daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas eu já queria aproveitar que eu estou aqui descascando esse negócio. Porque depois eu sei que eu não vou ter um tempo para conseguir concentrar no que eu vou falar. Apesar que já está fazendo um negócio aqui já falando. Eu já não consigo concentrar muito bem. Mas eu queria aproveitar para comentar um comentário que eu recebi. Porque aí assim eu aproveito para poder falar algumas coisas que eu quero falar. Às vezes a gente não tem oportunidade de falar na correria do dia a dia. Eu recebi um comentário no meu vídeo de compras de supermercado. Acredito que a pessoa não me acompanha. Eu nunca vi ela comentar aqui. Eu imagino também que ela tenha assistido esse vídeo aleatoriamente. Principalmente para estar conversando tão fiado igual ela conversou. Não que eu esteja me importando com o comentário dela. Mas como eu falei para vocês. É só porque eu aproveito e já falo algumas coisas já. Porque eu acredito que essas coisas a gente pode aproveitar também para falar. Do amor de Deus, daquilo que Deus tem feito na vida da gente. Eu fiz uma brincadeira no vídeo de compras de supermercado a respeito do miojo. E eu falei que eu estava com vontade de comer miojo. Eu ia comprar. E eu comentei que tinha uma pessoa que eu seguia no Instagram. Que ela estava até comentando que toda vez que ela tem vontade de comer miojo. Ela descobre que ela está grave. Aí eu brinquei assim. Será? Só por brincadeira mesmo que eu lembrei lá e eu comentei. Aí a pessoa foi e comentou no vídeo o seguinte. Nossa, eu tenho uma raiva. Um ódio dessas mulheres que estão contando moedas para comer com filho pequeno. E falando de grandeza. Ela comentou desse jeito lá, gente. Aí eu fico pensando o que leva uma pessoa a comentar isso no vídeo de uma pessoa que ela nem conhece a vida. Graças a Deus, gente, aqui em casa, em 11 anos de casados. Nesses 11 anos eu já casei, já tendo a Maria Eduarda. E depois a gente foi tendo os filhos aí. Graças a Deus, gente. Nunca, nunca faltou nada para a gente. E se a gente já passou algum perrengue financeiro, ou às vezes até passa, é justamente, às vezes, por má administração. Deixa eu só tomar água aqui. Eu estou me obrigando a tomar dois copos de água por dia. Estou precisando. Mas como eu estava falando para vocês, sai daqui. Graças a Deus, gente, nunca faltou nada para a gente. Deus tem suprido cada necessidade nossa. A palavra de Deus também fala, inclusive, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejais contentes. E eu gosto também bastante do Salmo 23, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes as pessoas podem, eu já até falei isso em algum vídeo já. As pessoas podem até interpretar, tipo assim, ah, se eu tenho Deus, eu não vou ter falta de nada. Mas, na verdade, não. O que quer dizer esse Salmo é que se eu tenho Deus, eu não preciso de mais nada. Gente, mas graças a Deus, Deus tem nos surpreendido. Porque é incrível. Quando a gente decide ser fiel, quando a gente decide honrar a Deus no sentido de obedecer a palavra dEle, Ele nos surpreende, gente. Eu fico de cara como Deus tem nos surpreendido. Uma hora, se eu tiver a oportunidade, eu vou testemunhar pra vocês o que tem acontecido aqui a cada nascimento de cada filho, né? Já que nós estamos falando de filhos, que as pessoas estão achando que nós estamos passando fome, né? Passando necessidade, alguma coisa do tipo. Ou que eu estou colocando filho no mundo pra deixar passar fome, né? Mas Deus tem nos surpreendido tanto, gente. Eu creio que em algum momento eu ainda vou poder testemunhar. Porque eu tenho que conversar com o Márcio direitinho depois, pra ver se ele vai concordar. Porque nem tudo ele gosta que eu falo aqui, né? No canal. Às vezes pra mim não tem nada a ver, mas às vezes pra ele tem. Mas a cada nascimento, gente, de um filho aqui em casa, Deus nos surpreende de uma forma extraordinária. E eu acredito que se a gente tiver mais filhos, porque o Seu tá nas mãos de Deus, é Ele que decide. Se a gente tiver mais filhos, Ele vai continuar nos surpreendendo. Ele vai continuar nos surpreendo pela nossa fidelidade a Deus. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, tá tendo um monte de filho, né? Só porque gosta. É, eu também gosto dos meus filhos, gente. Eu gosto de ter filhos. Hoje em dia eu vejo a maternidade de uma forma diferente. Mas eu também escolhi viver a vontade de Deus. Apesar que muita gente acha que não, né? Ah, a gente que escolhe quantos filhos que a gente vai ter, se é que vai ter. Não, gente. Não é a gente que escolhe. Principalmente a gente que é cristão. Conhecedor da palavra de Deus. Não é nós que decidimos isso. Isso aí é fruto do feminismo. Quem decide essas coisas na vida da gente é o próprio Deus. E se a gente vive na dependência de Deus, é por completo. Não é só nas áreas que interessa a gente, não, gente. Mas eu não estou grata, pelo menos não que eu saiba. Mas se eu estivesse, eu ficaria muito feliz. E é como eu falei. Graças a Deus, nesses anos aí de casados, nós nunca passamos fome, nunca passamos necessidade. Às vezes aí alguns perrengues, né? Financeiros. Mas por... Às vezes umas doideiras que a gente faz. Um mau planejamento. Umas furadas que a gente arruma aí. Mas até nisso Deus tem misericórdia, né? Porque a gente faz às vezes uma burrada e Deus vai lá e Ele conserta. E graças a Deus, gente, eu só tenho motivos para poder agradecer tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Aqui em casa nós não temos luxo. Nós não temos status, posição social. Nós não somos ricos. E também esse não é o objetivo meu, gente. Isso tudo é ilusão. É como correr atrás de vento. Se algum dia Deus me der uma casa própria, amém, glória a Deus. Se Ele me der um carro maior, amém, glória a Deus. Se não der também, amém, glória a Deus, gente. Eu vivo na dependência de Deus. Aquilo que tiver no nosso alcance, né? Nas nossas condições de fazer pelos nossos filhos, a gente vai fazer com toda certeza. Estamos trabalhando aí para não deixar faltar aquilo que é necessário para eles viverem. Mas luxo, essas coisas, para mim não é uma preocupação nem uma vontade. Muito pelo contrário. Eu tenho vontade de viver cada dia mais uma vida simples. Quanto mais eu vivo, mais vontade de viver uma vida simples eu tenho. Inclusive eu estava até comentando com as meninas lá do Instagram que eu tenho vontade às vezes de morar numa casa assim mais afastada, com fogão de lenha, com galinha. Uma vida simples mesmo, sabe, gente? Porque a felicidade está nas pequenas coisas e é nas coisas simples do dia a dia. Porque às vezes a gente vive tanto na correria que a gente não tem nem tempo para roder, igual eu estou vendo aqui agora da minha janela aqui, um pé de jabuticaba lá na casa da minha sogra, lindo, um céu lindo que Deus fez para a gente. A gente não tem às vezes nem tempo para poder contemplar essas coisas. Então aqui em casa a gente trabalha, gente, para ter o que comer, para viver. Agora para outras coisas, se vier, se a gente tiver condições, vai ser consequência do nosso trabalho. Mas ficar correndo atrás disso, gente, honestamente, eu acho que é besteira. Não que seja errado, não, pelo contrário, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas viver uma vida em função disso, não, para mim não faz sentido. Não é como o próprio Salomão falou lá em Eclesiastes, é tudo ilusão, como correr atrás de vento. O dinheiro é consequência do nosso trabalho. Eu tenho tentado fazer a minha parte aqui em casa, quem sustenta a minha casa é Deus, primeiramente, depois o meu marido, e eu estou tentando ver se eu consigo alguma coisa aí para poder ajudar na renda, gente. Mas é Deus que sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, até porque se Ele não nos der saúde, não nos der força para levantar a cada manhã, o que nós poderíamos fazer? O que é de jantar? E às vezes a gente também ter dinheiro e não ter comida para comprar, por exemplo, porque se Deus não mandar a chuva, não mandar o sol, essas coisas todas, não tem alimento, de que adiantaria, gente? Então, se Deus não nos sustentar e não nos der saúde, eu vivo na dependência de Deus, gente. Graças a Deus, Ele tem me honrado mesmo sem eu merecer, porque eu sou falha, eu sou pecadora também. Eu tenho muita coisa para poder melhorar, gente. Eu estou aqui sendo aperfeiçoada, né? Como na própria palavra de Deus fala que a luz do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais, até se é dia perfeito. Eu estou aí sendo aperfeiçoada por Deus e eu não tenho uma ambição, gente, de ser rica, de ter luxo. Essas coisas para mim não fazem sentido, não. Eu tenho tentado olhar para Cristo e estar contente com aquilo que Deus tem me dado. E graças a Deus, né, nada tem faltado para nós. Eu vou terminar essa moranga aqui, gente. Está faltando agora só um pedaço. Vou picar ela aqui para refogar, porque eu tenho 10 minutos que eu estou falando. Aí eu vou mostrando para vocês o restante das coisas que eu consegui fazer aqui. Gente, eu estou aqui fazendo um arroz com lentilha. Eu nem ia fazer, porque sobrou macarrão do almoço, está vendo? Mas eu já tinha colocado a lentilha de molho e já tinha picado os negócios. Aí o Marcos foi e resolveu fazer o macarrão. Aí eu estou fazendo aqui. Aí a gente come um pouco na janta, qualquer coisa. O restante fica para amanhã. Eu já fiz já as papinhas do Misael. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O que você está cantando? Então canta aí. Canta? Vamos cantar então. O que irmãos canta? Exua. Então canta aí, Exua. Está com vergonha? Estou. Está com vergonha? Esse que... Esse que... É o círculo. É o círculo? Esse é o círculo. É. Cadê o quadrado? O que foi? Cadê o quadrado? Quadrado? Tem que achar o quadrado. Né? É. Vamos cantar então. O que nós cantamos? É... É sua. Aquele lá que nós estávamos cantando aquele dia? Qual que é? Pão de queijo. Pão de queijo? É. Qual que é o pão de queijo? Preto. Agora já é preto. É. Estou falando na música, rapaz. Não. Não. Bacia e preto. Não entendi nada, né? Mas está valendo. Que animação é essa? Que animação é essa? A bacia é azul. A bacia é azul. É bacia azul? É. Para que você pegou essa bacia? Hã? Sorteza? Olha a animação do outro. A animação do outro. Para nós tomar banho, né? Vem cá. Vem cá. Ai. Sua avó está ligando. São 5h20, gente. Eu estava aqui pensando em dar um banho no Misael. Mas pensa no bichinho que soa, gente. Olha aqui. Aqui. Olha. Isso aqui tudo é suor. Olha. 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 Se eu der banho nele agora, daqui uns 40 minutos já está tudo suado de novo. Como é que faz? Estou olhando o Miguel aqui da janela, que ele desceu lá para baixo. O quê? A cobra. Cobra? Onde tem cobra? Não sei, Maria. Isso não é cobra não, meu filho. É fio. É fio. Fio de luz. Por via das dúvidas, a gente vai lá olhar, né, gente? Porque dá que tem uma cobra lá mesmo, hein? Aqui, de vez em quando, aparecem uns bichos desse. Vou lá olhar, né? Melhor prevenir do que remediar. Deixa eu olhar. Aqui lá embaixo tem uns... Uns tijolos lá. Maria Eduarda foi buscar o Matheus. Ele desceu sozinho. Eu estava ali no tapete com o Misael. Deixa eu ir aqui, olha. Cadê, Miguel? Ele falou que a cobra estava lá em cima, né? A gente está falando do fio. Cadê? A cobra. Mãe, mãe, eu estava lá fora. Já saiu. Já saiu? Já saiu. Onde que a cobra estava? Eu não sei, Maria. Vou aqui, ó. Ele voou. Voou? É. Então é passarinho, não é cobra, não é? Né? É. Vou ter que voltar lá em cima, porque eu estou com o arroz no fogo. Hã? Até a bicha é cobra. Não é cobra, não, meu filho. Se voou é passarinho, né? É. Não é passarinho, não. Não? É tipo o que aí? Hã? Você está com vontade de fazer xixi, né? Tipo... Tipo o quê? É... Oi, bicha aí, ó. Lá na camaria, na camaria. Ah, você me pediu água, né, Miguel? Hã? Vou lá buscar água pra você. E vou aproveitar e olhar aquele arroz. O que você está mexendo aí? Tá. Mexe não que você quebra isso aí. Vou lá buscar água pra você. Pera aí. Tá boa a água aí? É. Mas é verde. É verde? É. E qual que é o desenho que tem nesse copo aí? É... O que é? Deixa eu ver. Não é jacara, não. É dinossauro. É. É dinossauro. Coloquei num copo mais bonitinho, gente, pra incentivar ele a beber água. Esse copo aqui é do Matheus. Já faz tempo que ele ganhou, mas acabou que a gente nem usa. Acho que é a primeira vez que eu tô usando esse copo. É dinossauro? Olha o outro também desenquete, querendo beber água. E eu já dei ele. Deixa eu dar um tiquinho pra ele. É verdade. É verdade. Você vai dar? Devagar. Devagar. Vira. Pera aí. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Gente, eu descobri agora que não era cobra. Era um calango. Eu tava até aqui sentada, aí eu vi o calango descendo e eu mostrei pra ele, né? Falei assim, olha lá o bicho. Aí daí a cobra. Não era cobra, não. Ele tava falando que tava lá em cima porque tava no muro. Aí ele e o calango foi pra lá, né? Pro lado de lá da rua e voltou. Aí ele tava aqui falando. Mas de qualquer forma eu achei melhor vir conferir, gente, que aqui... Não aqui em casa, necessariamente. É na casa da minha sogra aqui. Vira e mexe que tá aparecendo cobra. Se tiver pra trás apareceu uma cascavela. Acabou. Acabou? Acabou. Ai, meu cabelo, Misael. E aqui atrás de casa também sempre tá aparecendo. Porque ali atrás era cheio de mato, né? Aí eles tão construindo lá. Automaticamente esses bichos começam a aparecer. Aí sempre tá aparecendo por aqui. Eu acho que eu vou subir agora pra dar um banho no Misael. E tem umas coisas também que eu quero... Eu preciso de organizar lá em cima. O quê? Nada. 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 Maria Eduarda acabou de chegar. E... Deixa, neném. O Matheus também. Deixa, neném. Deus te abençoe. Deixa, neném. Deus te abençoe. Deixa, neném. Deus te abençoe. Isso. Espinha. Espinha. É feio, né? É bicho? Mosquito? É. 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 Gente, eu fiquei de mostrar pra vocês as papinhas do Misael. Quase que eu já ia me esquecendo. Eu vim aqui pra cozinha pra guardar. É... Acabou que eu fiz a moranga toda pra ele. Que eu tava sem panela aqui na hora pra... Pra fazer separado. E tava meio que na correria. Aí deu muito. Deu o quê? Aqui, ó. Três, seis, nove, doze, treze vasilhinhas com abóbora. O cheirinho ficou muito bom, gente. E aqui eu fiz as outras vasilhinhas com hiano. Eu coloquei, ó. Só um pouquinho. Acho que... Não sei se dá pra ver. Na... Mais ou menos até aqui, ó. De... De papinha. Eu poderia ter colocado até menos. Mas não ia dar em todas as asilhinhas. Porque ele não... Acaba que ele não come muito, né? Eu vou congelar isso daqui. E vou... Ir alternando aí. É claro que não vai ser só... É... Moranga com inhame, gente. Vai ter outras coisas também. Tô dando de todos os... Os legumes eu tô dando pra ir. É... Abobrinha, cenoura, beterraba, batata. Essas coisas tudo eu já tô dando pra ir. Aí eu vou intercalando aí. Brócolis, couve-flor. Brócolis, couve-flor. Brócolis, couve-flor. Brócolis, couve-flor. Brócolis, couve-flor. Brócolis, couve-flor.